Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto que interessa bastante gente, vamos falar da Copa do Mundo no Qatar. Olá pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto que é muito apreciado ao mundo, é a Copa do Mundo no Qatar, mesmo que aqui no Canadá não há muito gente que olha isso, que não sabem mesmo que a Copa do Mundo se passe, e é isso. E talvez por sua surpresa, a equipe do Canadá, também representada, vai jogar amanhã contra a Bélgica. Então, se você quiser ver como os canadenses jogam no soccer no campeão mundial, é uma oportunidade. Nós vamos falar hoje sobre o futebol, que é sempre muito legal, falar e olhar, especialmente quando a Alemanha está aqui e tem uma grande equipe. Para todos que estão seguindo o World Cup no Qatar, vamos falar sobre algumas coisas que aconteceu lá e também sobre os resultados, vamos ver. Então, estava em disputa com o principal concorrente deles, era os Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos é um país que já recebeu a Copa do Mundo, tem uma estrutura já preparada, lógico, teria que fazer a melhoração e tal, ou melhorias, no caso, aí poderia receber a Copa do Mundo sem problema nenhum. No final das contas, foi o Qatar que ganhou, que teve que partir do zero. Eu me lembro uma lição, que se vocês nunca ouviram de ninguém, vão ouvir de mim. A história nunca cria fatos novos, ela sempre se repete. E a questão é que, no Brasil, quando a Copa do Mundo e a Olimpíada foram parar lá, eu lembro que eu trabalhava na Renault e o pessoal perguntou para mim, Peter, quem você acha que vai ganhar a Olimpíada? O Rio de Janeiro ou o Barcelona? Acho que era a cidade que estava competindo. Então eu falei, para mim, é lógico que vai ser o Rio de Janeiro, né? E aí eu lembro que alguém falou assim, não, imagina, eu acho que vai ser Barcelona. Eu falei, é por quê, né? E as pessoas respondem, ah, porque já tem tudo estruturado, já recebeu a Olimpíada uma vez, sistema de metrô, sistema disso, daquilo, é tudo prático, tudo funciona, a cidade é bonita, blá, blá, blá. Exatamente. É por isso que não vai receber, porque, num caso desses, talvez os investimentos não sejam tão grandes. No Rio de Janeiro, o país e a cidade vão ter que investir muito, né? Então tem muito mais dinheiro para ser desviado do que Barcelona. E para quem conhece o Brasil, sabe a fama que tem. Então é isso, o Catar ganhou a Copa, ninguém entendeu direito o porquê, né? Lógico, assim, dentro das regras, né? Mas todo mundo sabia porquê. Então a Copa do Mundo no Catar, ela, na verdade, foi comprada. Óbvio que ninguém admite isso, ninguém vai e nunca admite. E só como um conselho, né? Eu vou deixar nos comentários, mas se vocês estiverem em Netflix, dêem uma olhada no jogo, no filme que tem agora, é uma minissérie, na verdade, sobre a FIFA, né? O nome original da série é FIFA Uncovered. Na série do Brasil, se eu não me engano, é Os Escândalos da FIFA, e em francês, eu não sei qual que é o nome certo lá. Mas enfim, se você for pra... Se você entrar na Netflix, lá você coloca FIFA e o filme vai aparecer. E lá eles contam como é que começou essa bagunça toda, não só com o Catar, né? Mas outras copas, desde o presidente João Avelange, que era brasileiro, e daí o Sepp Blatter, que era o... E o Sepp Blatter, que era o... Depois o presidente que assumiu o cargo e... Até chegar hoje, nem sei mais quem que é o cara hoje. Tipo... Me desinteressei bastante por certas coisas do futebol. E... Bom, então esse é o primeiro escândalo. Tipo essa compra da Copa do Mundo pelo Catar. O segundo grande escândalo é que... Ninguém entendia como é que a Copa do Mundo teria ido... Assim... Tudo bem que você poderia comprar, mas qualquer outro país poderia comprar também. Mas por que a Copa do Mundo foi parar num país onde os direitos humanos não são... respeitados? As mulheres são consideradas... Como cidadãos de segunda classe... Enfim... A questão da homofobia é muito grande. Então... Tinha tudo para ser um ambiente inóspito, né? Para receber a Copa do Mundo. E mesmo assim, ela foi lá. Veja o documentário, é bem interessante. E o terceiro grande escândalo dessa Copa foram as mortes, né? Nas construções dos estádios, né? Não só dos estádios, mas de tudo o que cerca. Só para vocês terem uma ideia, eu não tenho os números direitinho, direitinho, assim, mas... Depois eu coloco os links no comentário, vocês vão poder ver com detalhes. Isso é tudo de assunto público, tá? Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. A questão é que em outras Copas do Mundo também morreram pessoas, mas vamos dizer... Sei lá, no Brasil morreram três pessoas durante as construções. Na África do Sul morreram, sei lá, quatro pessoas. No Catar, eles estão falando de em torno de, sei lá, de 3 mil a 5 mil mortes, né? Lógico, como eu falei, ninguém vai assumir isso, ninguém vai admitir isso. Então, assim, é uma coisa extraordinária, né? É um absurdo. E muitas federações hoje, né? Como, inclusive, as federações europeias estão tentando protestar de certas formas, mas a FIFA está impedindo, né? Então, tem a abraçadeira de capitão que você usa e eu sei que tem algumas eleições que queriam entrar com a bandeira do movimento LGBT e escrito, acho que é One Love. E a FIFA proibiu. Então, tipo, proibiu. Outra coisa que aconteceu, um dia antes da abertura da Copa, é que uma das maiores patrocinadoras do evento, a Budweiser, companhia americana de cervejas, né? Foi proibida de vender cerveja. Tipo, um ano, um dia antes do começo da Copa, eles foram avisados que eles não poderiam vender cerveja nos estádios e que, tipo, é isso. Então, imagino que vão existir perdas aí, mas, enfim. Bom, isso somente pra terminar, a próxima Copa já, em 2026, vai ser aqui em duas cidades do Canadá. Tem aqui a lista. Tinha. Tem ainda. Deixa eu ver aqui. Vai ser feita em várias cidades, nos Estados Unidos, Canadá e México. E no Canadá, vai acontecer em duas cidades, em Toronto e Vancouver. Então, na província de Ontario e na província de Alberta. A maioria dos jogos, obviamente, vai ser nos Estados Unidos. Porque, afinal de contas, a estrutura é melhor e, com certeza, eles estão pondo mais dinheiro. E no México, vai ser em... uma, duas, duas cidades também. Guadalajara e Cidade do México. Ah, não. Em Monterrey também. Três. Duas no Canadá, três no México e acho que 14 nos Estados Unidos. Então, é isso. E, obviamente, falando dos resultados do dia, hoje a Argentina perdeu para a Arábia Saudita de um a zero. Ah, dois a um, desculpa. Estava ganhando de um a zero, gol do Mestre, pênalti e acabou tomando a virada de um a zero. Então, resultado, assim, surpreendente. Outros resultados da mesma chave, o México e a Dinamarca. Dinamarca? Agora não. Não, o México e... Então, não lembro mais quem que jogou com quem. Dinamarca e Tunísia. Jogaram hoje. Deixa eu ver aqui rapidinho. Dinamarca e Tunísia deu zero a zero. México e Polônia. 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 Levan Dossi, que perdeu o pênalti. Zero a zero. E agora, a atual campeã do mundo, a França, ganhou de quatro a um da Austrália. Então, assim, começou a perder no jogo de um a zero. Eu achei que a França ia passar o mesmo drama da Argentina. mas, infelizmente, não foi o caso. Bom, é isso, então, em português. Agora, vou começar em francês. Salve, todo mundo. Como você sabia que a Copa do Mundo é um curso lá. Não sei se você sabe, mas... Eu gostaria de falar de algo antes de falar do match, da Copa. Mas se você tem a oportunidade de ver Netflix, e tem uma série que fala exatamente dos escandais da FIFA, que é o organismo que organiza, efetivamente, a Copa do Mundo. Não é só o fato atual, mas... Isso vem desde a presidência de João Avelange, que era o presidente brasileiro. Então, ele fala muito sobre corrupção. Mas, infelizmente, nós estamos já acostumados a ouvir no mundo do soccer. E também fala como o Catar foi escolhido para receber a Copa do Mundo. Eu não gostaria de falar de todos os detalhes, mas é claro que a acusação é que o Catar achou a a ação da Copa do Mundo. É claro também que a FIFA e o Catar nunca dirão que era assim. Eles disseram que eles ganham, mas, apenas para ter uma ideia, a principal concorrência para ganhar a Copa do Mundo foi os Estados Unidos. Então, é claro que os Estados Unidos têm uma estrutura já prática, porque eles já recebem uma Copa do Mundo. É um país aberto, é um país fácil de viajar, etc. E que respeitam os direitos humanos. D'abord, uma coisa que o Catar não faz, então, eles não respeitam os direitos das mulheres, da comunidade LGBT. E a outra coisa que aconteceu também antes que a Copa comece, eram os números de pessoas que foram acusadas. Isso é público, você sabe, ou talvez você tenha visto isso na mídia, que, digamos, no Brasil, quando a Copa era lá, duas ou três pessoas foram acusadas. À África, talvez, duas ou três pessoas. Então, há uma lista que eu vi, de cada Copa do Mundo, de quantas pessoas foram acusadas durante a construção dos estados, etc. E o surprenante, é que no Catar, o número de números aumentou entre 3 mil e 5 mil pessoas que foram perdidas por sua vida, na construção principalmente dos estados. Mas não é só os estados, porque não havia nada. Bom, como eu disse, na Netflix, eu vou deixar os links nos comentários, vocês podem ver isso. E, em falando dos matchs, para os amigos canadenses que não conhecem muito o soccer, há algumas equipes que são favoritas para ganhar os títulos. E, em relação aos outros, é o Argentina, que, hoje, como uma verdadeira surpresa, perdeu seu primeiro match contra o Arabes, e, em relação aos 2-1. E, isso é realmente uma surpresa. É, como nós não pensamos, porque, em relação aos equipos da Argentina, há um dos melhores jogadores do soccer no mundo, que é o Léonor Messi. Então, hoje, nós olhamos a ver os matchs da França contra a Austrália. A França ganhou 4 anos. A Tunísia e a Dinamarca, isso foi 0-0. E, a Polônia contra o Mexique, também, 0-0. O Lewandowski, que é realmente um excelente jogador, perdeu uma pênaltia. Então, são coisas que acontecem. Mas, a próxima Copa do Mundo, se você não sabe, vai ser aqui no Canadá também. E, vai ter duas cidades que vão receber dois matchs, que são Toronto e Vancouver. Então, se você tem a possibilidade, se você gostar de um evento como esse, porque é realmente grande, você vai ter a oportunidade de ver isso em duas cidades aqui no Canadá. E, três cidades do México, Guadalajara, Monterrey e... a cidade do México. E, o resto, eu acho que são 14 cidades, nos Estados Unidos, que vão receber os restantes de matchs. Então, isso é para o hemisfério norte, aqui, na América, uma boa oportunidade. E você tem quatro anos, para economizar dinheiro, para ir ver os matchs. Ok. Então, a Worldmeisterschaft começou, eu já disse, eu já disse, que você não quer apenas falar sobre os jogos, mas também sobre o que aconteceu antes da World Championship. E há no Netflix uma série que se chama FIFA, Corruption à FIFA, FIFA Under Uncovered, é original em inglês, eu não sei como, eu não sei como, eu não sei como se chama em inglês, porque eu não sei como se chama em inglês, mas se você irá no Netflix e irá no FIFA e irá em inglês, então provavelmente isso vai acontecer. Bom, Deutschland spielt morgen, contra Japan, então eu acho que vocês vão ganhar o jogo. vão ganhar. Eu pego, na verdade, eu pego para a Alemanha, eles também são eles também os favoritos, mas você tem também o exemplo da Argentina e não isso muito realmente e realmente so que eles vão fazer. Como disse, a Argentina tem hoje Lajabi verloren, 2-1, e isso é realmente traurig para Messi, porque ele ainda não ganhou uma WM e isso é realmente uma boa cidade para Argentina. Francai ganhou hoje 4-1 e eles são a atual mundial e eu acho que esse é um bom para os franceses. E England também muito jogou, muito muito jogou, 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 contra ese, você tem 6-2 contra feira mas como disse ele então das sortem que eles também fazem, então Iran não é uma boa jogada, eles também que eles também que eles punem, como se dizem em alemães. Então isso é tudo, a próxima Worldmeisterschaft vai ser aqui também em Canadá e Canadá, Mexíco e USA em Canadá vem em dois estados finais e só Toronto e Vancouver e três estados em México Monterrey, Guadalajara e Mexico City e e o resto de estados são na US. 14 estes, que vão empunhar tudo. Enquanto, eu vou deixar os comentários para o Netflix para o Netflix e para os jogos que nós vimos hoje e para os próximos jogos, então, se você gostar, pode assistir. Eu estou desculpando para os americanos, porque isso poderia estar aqui na U.S.A. agora, eles precisam esperar mais quatro anos para ver os equipamentos em seu próprio país. Então, eu estava assistindo na Netflix uma série chamada FIFA Uncovered, e ela fala sobre a corrupção no mundo do jogo do jogo desde o presidente João Avelange, e depois disso, Joseph Bloch, e eu acho que todos os americanos são mais, como eu posso dizer, eles sabem mais sobre isso, porque foi o Departamento de Justiça da U.S.A. que começou a investigar sobre isso, e, bem, muitos de eles, many of them, federation presidents, e também o FIFA staff, foram arrestados, seguindo algumas ordens de justiça de justiça. Entrando sobre isso, falando sobre a CUP de cumprimento de CUP de cumprimento, nós vimos hoje, o Argentino, que foi um grande favorito para ganhar a CUP, Losing against Saudi Arabia And that's a really big surprise And we'll see what's next to come Because they will play against Mexico next turn So it's not easy to them To classify for the next round France wants against Australia 4-1 And that's really a big and stark start for the French And we'll see what will happen next Of course Australia is not a very big team in the World Cup So maybe it's normal that they lost large like that Well that's it I hope you enjoyed As I said I will let the links for some Connection to the FIFA World Cup And also for Netflix to see in details What is How Qatar won this World Cup Well that's really interesting As I said It's a mini-serie with four Four jackets And it's not so big So if you're interested Maybe you can see And take your own conclusions Well thank you very much for watching And see you next time Obrigado pessoal Até a próxima Merci beaucoup A la prochaine Dankeschön Bisou next einmal See you A la prochaine